Oi turma, estamos aqui num vídeo Rapidex, não que ele vai ser rápido, provavelmente eu vou falar muito porque é uma coisa que eu amo, mas ele foi feito aos 45 segundos do tempo pra trazer umas novidades aqui pro canal e coisas novas, né? Por que não? Tava na hora de trazer umas coisas novas. Eu vou falar hoje sobre o Emmy Awards. Bom, primeiro de tudo, o que é o Emmy Awards? O Emmy Awards é a premiação americana dos seriados de TV, de Netflix, de HBO, de Amazon, de Hulu, de Now, do que você quiser assistir, mas dos seriados que existem por aí. Então, seguinte, eu sou uma louca, maluca de seriados, mas assim, tipo, sim, sai com o dos seriados, entendeu? Meu marido me acha uma doida, eu tipo, só lavo louça, assim, não tem chance de eu lavar louça sem seriado. Arrumar a casa, editar vídeos, por incrível que pareça. Na verdade, não é a parte de edição, edição, porque eu tenho que escutar. Mas a parte de fazer roteiro, quando eu tô pesquisando as imagens, o que eu vou pôr, o que eu não vou pôr, tem sempre um seriadadinho passando ali, ó, no iPad, no celular, aonde for, que é na TV, aonde for, que for. E aí, por que não falar dos figurinos, das características das atrizes, né? A gente tem muita coisa pra falar de seriado e do seriado em si, porque se eu sou a louca, eu posso dar opinião, né? Vem comigo, que hoje eu vou falar de todas as indicadas do Emmys 2017. Vamos começar de atriz de drama, porque assim, o Emmys, pra parte feminina, tem a parte dos seriados, que foram indicados, que eu posso comentar um pouco, porque eu já assisti todos. Tem a parte das atrizes, atores, atriz coadjuvante, ator coadjuvante. Não dá pra falar de todos, porque vai ficar um filme muito longo, vocês vão me matar e falar, ai, mãe, que louca, né? Mas eu vou falar de algumas. Atriz em drama. Então, a primeira atriz de drama é a Claire Floyd, The Crown. Eu assisti The Crown, não sei se você assistiu. The Crown na história da Rainha Elizabeth. O que, algumas coisas interessantes. Primeiro, a Rainha Elizabeth ainda está viva. Então, é uma história de uma pessoa que está viva e que a gente vê as características, figurino, bolsa, alguns detalhes da atriz, na personagem real que está aqui. É muito interessante como eles passaram isso pro seriado, né? E você vê esse crescimento dela no seriado. Você vê no começo, ainda, quando ela não era rainha, ela era só a filha do rei, ela tinha muitos conjuntinhos, o terninho e tal, mas meio estampadinhos, florais, mais tranquilo quando ela vai pra África. Quando ela vê a rainha, são coisas sérias, broches, a bolsa sempre na mão, o cabelo sempre encaracolado. Então, é uma personagem que tem um figurino muito rico, muito real, né? É literalmente real. A Claire, ela é uma atriz um pouquinho mais nova, ela não tem tanta coisa no currículo dela. E eu acho que até por isso que eles escolheram ela, tá? É uma atriz um pouco crua, entre aspas, da gente não ter vícios de tipo, ah, eu já vi ela num papel ou outro papel e relembrar esse papel. Não, ela é a Queen Elizabeth. A Claire, no dia a dia, ela é meio fashionista, tá? Saindo da personagem, entrando na pessoa, atriz, ela é meio fashionista. Então, ela tem blazer giga, tipo, maxi tá na moda, ela tá usando a botinha, Chelsea Boots, ela tá usando. E agora, o que que ela vai usar hoje no Red Carpet? Vamos dar uma olhada. E Claire não deixou pra menos e foi com, na verdade, um macacão, tomara que caia com detalhe embordado. A segunda atriz que tá concorrendo o drama é Elizabeth Moss, Handmaid's Tale. A Elizabeth tem 35 anos e ela foi meio conhecida, assim, eu, pelo menos, vi ela, não sei se você também já viu, porque eu também sou louca dos filmes, no Girl Interrupted, que ela fez com a Angelina Jolie, mas elas eram bem novinhas, e no Mad Men, ela também fez Mad Men, que é um seriado de época. No The Handmaid's Tale, é uma série pesada, em que, basicamente, é o seguinte, uma seita meio louca nos Estados Unidos, pega as mulheres e trata as mulheres como se fossem posse do governo. E essas mulheres, elas são feitas pra procriar numa época, numa vida, que as mulheres não tão mais, elas tão tanto no poder, etc, que elas não tão mais fazendo tantos filhos. Então, elas tão fazendo esses filhos. E a atriz, a Elizabeth, ela é uma das que vai atrás da filha que ela teve, enfim, tem toda uma trama que eu não vou dar spoiler nenhum. No seriado, ela é uma pessoa que veste a mesma roupa, porque elas têm que usar a mesma roupa nesse seriado. Na vida real, ela é super baixinha, como vocês podem ver nessa foto com a Nicole Kidman, então, ela usa muito o truque de marcar a cintura, com cintura, mesmo sendo saia mídia ou justa, ela usa esse truque de brincar com cor e cintura marcada. No Red Carpet, a Elizabeth costuma usar bastante Tomara Que Caia, uma marca registrada dela. Será que hoje no Ems ela vai também? Vamos dar uma olhada. Tcharam! Acertei em cheiro. Tomara Que Caia, cintura marcada e um rosê lindo e super elegante. Robin Wright, do House of Cards. A Robin tem 51 anos, é uma atriz que já fez várias coisas também. O House of Cards é aquele seriado que fala da politicagem americana, então, senadores, vice-presidente, o que acontece dentro, mata um pra ter coisa do outro, pra ter aquela zona. A Robin Wright já é das antigas, tem várias que eu vou falar aqui, que assim, não tem nem como querer falar o histórico profissional dela, porque elas são incríveis. Mas, dois pontos muito fortes dela. Primeiro, ela fez Forrest Gump. Sabe aquele filme de sete horas e meia, que você viu quando você era menor? Segundo, ela foi esposa do Sean Penn. Durante muitos anos eles têm filhos, enfim. E eu lembro muito da época dela como esposa do Sean Penn. E hoje ela é marca registrada no House of Cards. No House of Cards, ela é uma política. Por isso, ela tem o figurino dela super focado em coisa executiva. Vestidos tubinhos, terninhos, vestidos mais secos. Ela tem o shape dela, do corpo, não da personagem dela, o Robin Wright é bem másculo. Então, ela tem essa coisa do seriado de trazer bastante cinto fino, trazer uma coisa, botões mais femininas, pra dar essa cara de, tipo, executiva do governo, assim, sabe? E, como eu comentei pra vocês que ela tem esse corpo mais fortão, na vida pessoal dela, fora, casual, ela é super boyish. Então, ela é cheia dos blazers, tênis, calças largas. Ela tem bem esse estilo meio boyish. No Red Carpet, ela gosta de trazer sensualidade. Ela faz o oposto do que ela usa no casal no dia a dia. O que é bem interessante. E o que é legal que eu quero abordar aqui. como a pessoa pode se transformar num personagem, pode se transformar na vida real e em ocasiões de uso. Então, e Red Carpet, a Robin costuma usar vestidos justos, um ombro só, vestidos com a cintura marcada, pra trazer uma coisa mais feminina pro lado dela. A próxima é uma queridinha meio do coração, porque é um seriado que eu assisto loucamente, que é a Viola Davis, do How to Get Away with Murder. A Viola também tem vários papéis, é daquelas que eu não vou conseguir falar todas. Um dos que mais me marcou foi Histórias Cruzadas, que é mais ou menos na década de 60, que ela, com Emma Stone e tudo mais, estão lutando pelo direito dos negros nos Estados Unidos. E é um filme muito emocionante, assim, é incrível, 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 vale a pena. Mas, enfim, no How to Get Away with Murder, ela é uma professora e advogada. Ela tem também o escritório de advocacia. Ela escolhe esses alunos pra fazer, tipo, estágio no escritório dela, mas começa uma zona, mata um que tem o outro do outro que tenta cobrir. Não vou contar mais pra vocês, porque senão, vou dar spoiler, não é spoiler que a gente tá aqui. Mas só pra dar um resumo do ser dado, pra você entender o figurino dela. Como ela é professora e advogada séria, então ela tem muito dessa coisa também, do vestido tubinho, do terninho. Ela, e aí ela tem o cabelo liso. O que que é legal, tá? Figurino não é só roupa, é calçado, escarpão, por exemplo, elas usam muito, é o cabelo, é a maquiagem. Na vida real, ela é muito... A Viola Davis, na vida dela pessoal, ela é super discreta. O que é interessante, porque, por exemplo, se for procurar imagens dela da vida pessoal, tem muito pouco. Ela não tem tantas imagens de rua, sabe? Que você vê a pessoa andando, tipo, o paparazzi tirando fotos. Ela não tem tanto. Porque ela é bem discreta, o que é uma coisa legal. Na vida pessoal dela, ela tem o cabelo dela natural, que ela deixa curtinho, caracolado, normalmente. Ela tem um pouquinho de sensualidade, de vez em quando ela parece com transparência e tudo mais. E no Red Carpet, ela abusa dos tons vermelhos, rosas. De vez em quando tem uma pitada de amarelo, mas normalmente são os tons laranjados, que hoje não podia diferente. Ela está maravilhosa, com esse vestido super simples, entre aspas, que é um tecido fluido, no tom que valoriza muito o corpo dela. É a Carrie Russo, que está concorrendo pelo The Americans. Ela tem 41 anos. A Carrie, pra quem é das veiacas que nem eu, fazia Felicity, que eu assistia super, quando eu era menor. E ela, no The Americans, ela é uma espiã soviética, morando nos Estados Unidos. Então, o personagem dela tem zilhões de tipos de figurinos diferentes. Por quê? Porque ela tem que mudar o tipo de roupa quando ela está exercendo uma espiã diferente, pra ouvir o quilo. Então, não tem nada específico, tem peruca, tem tudo, é muito diferente. A Carrie, na vida pessoal, ela é bem aquelas americanas casuais, que a gente vê por aí, tipo, meio Jennifer Aniston, assim. Ela é super casual. Evan Rachel Wood. Evan Rachel Wood. Depende, né, de como você fala. De Westworld, que é um seriado, que eu não assisti ainda, é esse, tá? Esse eu vou dar só, contar um pouquinho do seriado, porque apesar de eu não assistir, eu sempre assisto trailer, assisto críticas, vejo vários vídeos no YouTube, incríveis de críticas de seriado. Se vocês quiserem, eu dou dica depois, de quais canais no YouTube, eu vejo sobre seriados. Mas, uma curiosidade da Evan Rachel Wood. Ela namorou Marilyn Manson. Meio weird isso, né? Mas, enfim, cada louco com sua mania. Ela tem alguns vídeos lá no caminho, tipo, 13, que é 13 anos, que foi super famoso na época, e é um dos meus vídeos preferidos da vida. Across the Universe, porque eu sou uma Beatle maníaca. E Across the Universe é um vídeo da década de 70, que passa de jovens, adolescentes, que moram juntos, etc. E tudo é um musical, né? Eu sou louca do musical. E é um musical com as músicas dos Beatles. E no Westwood é o seguinte, o Westwood é um seriado que mexe um pouquinho com sci-fi futuro e uma coisa bem western, assim, bem bang bang, né? Então, ela tem esses dois figurinos. Tem o lado mais bang bang e tem o lado futurístico, que, na verdade, no futurismo, como elas são objetos, elas estão mais nuas e tudo mais. Diferença de figurino e Evan Rachel Wood na vida real. Evan Rachel Wood, ela é um pouquinho mais gótica. E super boish, né? Tem muito do boish. Já no Red Carpet, ela traz uma feminidade. Ela tem os dois, tanto o boish, quanto o delicado e feminino. E hoje, ela trouxe um meio a meio, com uma parte de baixo mais fluida e uma parte de cima mais firme, um blazer curtinho. Agora, vamos para algumas atrizes de comédia. A primeira de comédia, Jane Fonda. Ela tem 79 anos. O primeiro filme dela foi em 1960. Não vou nem falar a lista aqui, porque é gigante. Eu posso deixar o link do MDB para vocês verem. Mas, uma curiosidade, ela costuma interpretar mulheres solteiras, mães solteiras, divorciadas, enfim, porque ela gosta desse papel para ela mesma. Achei interessante, achando tanto quanto engraçado. No Grace and Frank, que ela está concorrendo, ela é uma mulher, uma mãe, que descobre que o marido está tendo um caso há anos com um dos melhores amigos do casal ali, entendeu? E ela e a outra mulher, que foram separadas, decidem recomeçar a vida mais velhas. Então, você não imagina, a loucura é a coisa mais engraçada que a gente, as duas passam cada coisa. Mas a Jane Fonda, nesse papel, ela faz o papel de uma executiva, de uma mulher mais velha, tipo, super bem de vida e tal. Então, ela tem uns looks muito sofisticados e um pouco clássico, um pouco do americano clássico. Então, uma calça de sarja com cinto e um tricô, um vestido um pouquinho mais sério. Então, ela tem uma coisa do clássico. A própria Jane, na vida real, ela também é clássica. Então, mas até uma calça cargo ela tem, mas ela usa muita camisaria, muita alfaiataria, então ela também tem um pouco do clássico. E Jane, no red carpet, sempre arrasa, gente. Vamos esperar hoje um bafão com certeza. Ela abusa das cores, então ela usa vestido de várias cores diferentes. Ela abusa da cintura dela e do decote, o que é muito legal, porque ela deixa o corpo dela bem formado, que ela gosta de uma cintura marcada. Mas é hoje, tô louca pra ver o que ela vai usar. A profecia de manhã se concretizou à noite. Ela foi maravilhosa com um pink e um sapato prato e a cintura marcando. A próxima de comédia, Ellie Kemper, Unbreakable Kimmy Schmidt. Já assisti a seriada, tô na segunda temporada agora. É uma menina, uma menina que viveu durante alguns anos num bunker de um cara louco que fingiu que tinha uma seita, E tinha umas mulheres. Aí elas saem pra vida e ela vai morar em Nova York. Ela decidiu morar em Nova York pra descobrir a vida. Então, como ela viveu muito tempo isolada, ela tem... Os looks dela no começo são tipo uma mistura de cor, de estampa muito louca, nada a ver. Mas que é muito legal pra colocar característica no personagem. Então, ó lá, mais uma vez, o figurino trazendo vida pro personagem pra ter a ver com aquilo. Então, uma menina perdida descobrindo. E com o decorrer da série, também não vou dar spoiler, mas vou contar só um pouquinho da roupa. Ela continua ainda com cor, com estampa, mas ela já começa a coordenar melhor uma coisa entre a outra. Provavelmente, você já deve ter visto ela em alguns vídeos de comédia, porque ela sempre foi tipo a vizinha, a amiga da prima, sabe? Ela sempre fez esses papéis aí. Um dos papéis maiores dela antes desse foi no The Office, que ela fez uma recepcionista. E aí agora explodiu com a Kimmy. E ela na vida pessoal, outra que é super discreta, super discreta. Mas tem uma coisa mais de casual, relax, jeans e vestidos. Ela no red carpet é um pouco mais jovem, então tá super atualizada, então ela tem de tudo um pouco, mas ela gosta de um brilho, ela sempre tem um quê a mais nos vestidos, assim, sabe? Como esperado, diferente das outras, ela foi com bordado, com transparência, com um vestido mais, com detalhes bem glamurosos. Julia Louis-Dreyfus. Também pergunto, se você não sabe quem é ela, você não é do mundo dos seriados. Julia Louis-Dreyfus fez Seinfeld durante anos, depois ela fez a série dela também e agora ela tá em VIP, que é por isso que ela tá concorrendo em comédia. VIP é uma senadora que virou vice-presidente e conta comédia. Ela é demais, gente, ela é demais, ela é uma das minhas atrizes favoritas de comédia. Ela fez série The Night Live também durante muitos anos e ela é uma senadora que vira vice-presidente e conta todos esses trâmites, o peso de virar uma vice-presidente mulher. É muito engraçado, ela é muito engraçada. Tem essa coisa um pouco mais executiva, porém, contudo, todavia, é uma comédia. Então é muito diferente você ver das dramas, das que estão fazendo drama pra que estão fazendo comédia, que ela é executiva, ela usa tubinho também, normalmente uma combinação, um terninho e tal, mas tem estampa, tem coloração, tem cinto, tem alguns inputs de cor e estampa pra dar um tom mais comédia, um tom mais divertido pra aquele look, pra aquela personagem. Viu só como é importante? A Julia no dia a dia dela também é mais casual, jeans, listrado, ela é bem mais relax, assim, né? E uma curiosidade pra vocês, não sei quem sabe o que eu não sabe, mas Julia Louis Dreyfus, Louis Dreyfus, provavelmente uma empresa que você já deve ter visto, batido olho, alguma coisa assim, é um conglomerado francês gigantesco, tá? De logística e commodities. Zília, sim, ela é Zília, nasceu em Nova York, é Zília, e é comediante, e ama o que faz, e é incrível. Tipo, pra mim, é um dos maiores vendas, é incrível, um fenômeno. Ellen Red Carpet, bom, essa daí já frequentou muito red carpet na vida, né? Ela costuma usar bastante vestidos justos que marcam bem a cintura, bem baixinha, e ela sabe usar isso pra ela, entendeu? E hoje ela tava com tomara que cai ajustérrimo com bordado lateral. Gente, o Marisa tá trabalhando no vídeo, vocês tão ouvindo o chinelo dele descendo, você vem na escada? Calma, paixão. Eu vou deixar no fundo ele falando calma, paixão. Calma, paixão. Você tá pegando chocolate que eu tô ouvindo. Vai, Moro, precisa terminar de gravar e expeditar. Bom, vocês entenderam o que eu gravo durante a semana, né? Porque senão no final você vai ter essas pausas do Marisa andando pela casa. Bora voltar. A última de comédia é a Lily Tomlin, que também é da Grace and Frankie, que é uma comediante que é o oposto de a Jane Fonda. Que isso que é engraçado. Ela é toda hippie, toda sussa no programa. Então, é engraçado como elas são opostas e na vida real também elas são meio opostas. A Lily é muito mais tranquila no dia a dia dela. Agora, gente, tem atriz coadjuvante, tem atriz de pequenos séries, enfim, eu peguei só um compilado das que a gente mais conhece pra esperar o red carpet delas. Enfim, a primeira é a Nicole Kidman de Big Little Lies. Big Little Lies é um livro que eles tornaram em seriado e eu já vou contar algumas curiosidades daqui a pouco disso. E a Nicole Kidman, ela faz o papel de uma mãe, então são três mães que se conhecem na Califórnia, nos Estados Unidos, elas já são mais high society e tal, não sei quem. Tem uma coisa da academia, levar os filhos na escola, se conheceram porque os filhos vão na mesma escola. E a Nicole Kidman é super sofisticada nesse seriado e ela é mais minimalista, então cores neutras, camel, ela usa uma coisa mais assim. Eu não vou dar spoiler, mas só pra contar muito interessante que esse seriado ele mexe muito com abuso, então a Nicole Kidman ela sofre abuso de uma maneira que eu também não vou contar como pra não dar spoiler. Mas ela faz um papel incrível, espero que ela ganhe. Ou ela ou a Reese Witherspoon, uma das duas tem que ganhar esse Oscar, esse Oscar, ó louca, esse Emmy, porque elas estão muito boas. Bom, história da Nicole Kidman eu não preciso nem falar, mas vou contar uma curiosidade pra vocês. Ela, bom, já foi casada com Tom Cruise, agora é casada com Keith Urban, cantor. Todo mundo acha que ela é australiana, mas ela nasceu no Hawaii, depois ela foi pra Austrália com os pais, achei interessante essa história dela quando fui fazer o vídeo. E também ela fez Mulan Rouge, que é um dos meus filmes preferidos, eu sou a louca do musical, eu adoro musical, além de seriado. E foi o meu chabar com o meu marido, foi sobre o Mulan Rouge, foi tipo uma coisa meio uuuh, Paris e tudo mais, enfim, maravilhoso, nada a ver. Cala a boca e volta pro normal. Nicole foi com um vestido bem princesinha, a saia super rodada, e a joia, na verdade, era esse detalhe no pescoço do vestido todo de brilhante. Outra que tá concluindo com ela nesse de pequenas coisas é a Reese Witherspoon, que faz também o seriado com ela, Big Little Lies, e aí vem a curiosidade que eu ia contar antes pra vocês. A Reese Witherspoon, ela é dona, dona, de uma produtora, e ela que decidiu transformar o livro em seriado, e o seriado ficou entre a HBO e a Netflix e a HBO que lascou o seriado e tá bombando. Sorte da HBO. É, minissérie, só uma curiosidade que elas tão fazendo é quando já tem começo e fim, como é um livro, já tem começo e fim, não tem tipo segunda temporada, terceira temporada, é uma minissérie, é aquela temporada, aquela história e acabou. E a Reese Witherspoon, enfim, além de atuar, ela é produtora também dessa série. Na série, ela também é social, não socialite, vai, mas também, tipo, bem de família, tal, não sei o que, não sei o que, que nem a Nicole Kidman, mas ela tem um pouquinho mais, ela é mais romântica, então ela tem vestido, tem floral, ela tem esse toque mais romântico no personagem dela. E a Reese, gente, gostei não, ela foi com o vestido blazer, o sapato combinando, todo metalizado e o cabelo lisão, acho que faltou um quê? A Felicity Huffman, do American Crime, com o tempo parada, daí voltou com Desperate Housewives e explodiu, óbvio, de novo, né, Desperate Housewives foi tipo uma bomba, aquela coisa bem louca, engraçada, tipo, meu nome é Sandra, não sei se vocês já ouviram uma jovem com aquela figura, é tipo isso. E ela deu o que falar no personagem dela de Transamérica. Nessa série, ela é a mãe de um moço que foi assassinado, isso é o começo da série, não tô dando spoiler nenhum, tá? E tem toda a trama em volta disso, quem assassinou, não assassinou, tem cartel, não tem cartel, enfim, não vou contar o resto. Mas ela é uma mãe, então ela tem uma coisa mais americana do interior, aqueles cardigans longos de fora, uma blusa meio, tipo, também floralzinho soltinha, tem uma coisa mais americana do interior. Lacro, com vestido azul de renda, decote V, linda e charmosa. Outra última dessa de minisséries é a Susan Surrender no seriado de Freud, que ela faz a Betty Davis. She's got Betty Davis, I should turn the music on you. Enfim, o que que acontece? É a história da Betty Davis contra a Joanne num filme que elas fizeram, elas eram mega rivais na vida real e isso transpareceu na década de 60 por trás do filme e os diretores, todo mundo ficava tipo, sempre tinha uma fight delas atrás ali no backstage e aí esse seriado conta um pouquinho nessas fights delas de como era na época tipo, glamurosa de Hollywood, como essas atrizes se, né, bicavam uma com a outra. Então é um figurino muito de época, muito legal e a Susan Surrender é uma atriz que não sabe nem falar como ela é maravilhosa. A cor do vestido, a cintura tá maravilhosa, mas esse decote ombro a ombro eu achei que ficou um pouco exagerado pro busto e pro ombro e pescoço dela. Agora só pra finalizar, bem rápido, algumas atrizes que tão concorrendo de atriz coadjuvante que eu adoro. Ah, Uzo Aduba que é do Orange is the New Black. Orange is the New Black eu parei na terceira temporada, vou voltar agora, mas é porque eu comecei a assistir um de outras, tá? Eu vou colocar uma lista aqui depois pra vocês verem a quantidade de seriado que eu tô assistindo. Quantico, enfim. E a Uzo ela é uma figura no seriado. Pra quem também já assistiu pode comentar aqui embaixo. Figurino. Elas estão com a roupa da prisão, não tem muito de figurino, de vez em quando tem uns flashbacks que aparecem, mas nada muito remarcante. Mas a Uzo ela é muito característica do cabelo dela. Então ela faz umas brincadeiras com coquinho, com trança longa, ela brinca bastante com o cabelo dela no seriado e na vida real também, o que é muito legal. Millie Bobby Brown. Cara, essa menina vai dar o que falar. escreve aí. Ela tem só 13 anos. Fez Stranger Things, que é o seriado do momento. Do momento não, né? Do ano passado, mas que agora vai voltar a próxima temporada, tá concorrendo ao Emmy, então já tá voltando o pessoal fazendo aquela maratona de novo pra reassistir, pra ver o que vai acontecer. e essa é a menininha que sangra no nariz, que é toda aquela coisa no figurino, é bem retrô, nos 80 de todo mundo. E a grande diferença dela é que ela é super feminina e menininha na vida real. Então olha a sapatilha boneca, essa saia bem de bailarina, o decote, tomara que caia. A Tandy Newton, que é do Westworld, que a gente já falou da Evan Rettwood lá, que tá concorrendo de melhor atriz em drama. A Tandy Newton é a coadjuvante. Ela é uma atriz muito boa, ela chegou a fazer o papel da mãe no... Eu lembro muito dela nessa época que ela fez o papel da mãe de A Procura da Felicidade, que é um filme lindo com o Will Smith, maravilhoso. E como eu comentei com vocês, Westworld eu ainda não assisti, mas dizem que ela tá bombando e que no começo do Westworld, a Evan Rettwood era tipo o cara. E com o tempo a Tandy foi crescendo, crescendo, crescendo o papel dela e ela tá muito boa, tá? Maravilhosa, com esse tomara que caia meio que de malha e a saia toda bordada num rosê. Bom, gente, o vídeo ficou longo por dois motivos. Primeiro que eu não tinha falado disso, então tinha muitas coisas pra contar de características das atrizes. Segundo, porque eu sou a louca do seriado, eu amo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Me conta, qual foi a atriz que você mais gostou que é o seu estilo pessoal de repente? Ou a atriz que você ama, não tem nada com o seu estilo, mas você ama ela? E o seriado que você tá assistindo pra gente comentar um pouco aqui depois sobre isso, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.